Se por um lado é verdade que Shenmue foi um dos jogos mais marcantes no que toca a viver o dia a dia de um japonês que tem como rotina lutar, explorar toda uma cidade e jogar uma série de minijogos, por outro, Yakuza acabou por ser o substituto inesperado para muitos que queriam mais do género. Tudo isso começou com o primeiro Yakuza na Playstation 2. Para alguns, era uma proposta estranha viver o dia a dia do membro dos Yakuza, especialmente numa geração marcada pela explosão de GTA. Felizmente, a legião de fãs que conseguiu cativar, ditou também o lançamento de mais jogos. Yakuza Kiwami surge na realidade como um remake da versão original albergando de mais conteúdo, um detalhe visual muito melhor do que o típico remaster e alguns minijogos extra. Tendo jogado alguma coisa do primeiro, fiquei bastante agradado com as alterações que pude encontrar. A história é o centro de tudo em Yakuza, ao ponto de existirem segmentos de mais de 10 minutos de história e corrida onde não fazemos mais nada do que assistir. Embora o tema central seja altamente sangrante e recheado com inspirações e momentos mais negros, existe aqui muita coisa igualmente pateta ou feita para ter piada. Algumas personagens são uma comédia pegada e certos momentos são feitos de propósito para aliviar a tensão. Embora a forma como a história contada não seja o mais agradável para aqueles que não querem uma coisa tão maçuda, por outro, quando comparado com os restantes jogos de Yakuza, é simpático ver como a história acaba por fluir mais naturalmente com menos personagens principais. Mesmo que existam flashbacks e destaque para outros elementos, esta é a história do Kazuma e os holofotes estão virados para ele. Mesmo mantendo a maioria do que já tinha, a Sega surge aqui com mais algum conteúdo para alargar a história. Existem missões secundárias com alguma variedade, a cidade tem várias missões e acontecimentos alternativos que podem surgir de forma aleatória e até foi adicionada uma nova forma de aprender mais tipos de combate. Estes são ensinados pelo centro estranho, mas hilariante, Goro Majima, que pode aparecer em qualquer lado para nos desafiar para combates especiais. As lutas continuam a manter o mesmo estilo da série com o regresso dos múltiplos estilos de combate que já tinha aparecido em Yakuza 0. Estes podem variar entre posições mais agressivas ou mais rápidas e dinâmicas. Eu sou um fã sério do estilo Beast, o qual permite agarrar mais o inimigo e também os objetos do cenário para utilizar como arma. Existem combates especiais para fazer que aumentam a variedade e exagero da ação. Cada vitória em combate ou em outras situações acaba por conferir experiência e por vezes dinheiro. Com ele podem entrar na vertente mais RPG de Yakuza Kiwami, havendo muitas habilidades para desbloquear, coisas para comprar para ajudar em combate ou apenas aproveitar tudo aquilo que o mundo do jogo oferece. Yakuza Kiwami decorre em Kabukishu, uma das zonas de Tokyo. Esta foi recriada para o jogo e moldada às necessidades do mesmo. Existem várias zonas para explorar, não faltando até lojas para visitar. Algumas das localizações englobam atividades extra como Karaoke, Bowling ou até uma espécie de wrestling embaraçoso entre meninas vestidas de insetos. Não é certamente o mesmo conteúdo que encontro nos Yakuza mais recentes, tanto em quantidade como complexidade. Na verdade, a SEGA podia ter feito apenas uma espécie de remaster para Yakuza, mas Yakuza Kiwami foi alvo de um trabalho que o coloca ao nível da qualidade visual da atual geração. Os cenários e personagens estão muito bons e perto do que existe em Yakuza 0. A fluidez está bastante boa e os loadings enormes que me fizeram pôr de lado o primeiro Yakuza estão bem mais rápidos. Quanto às vozes Ibanasora, só existem coisas boas a dizer. Yakuza Kiwami é um grande remake do primeiro Yakuza, com muitas melhorias para a apresentação da história, combate e atividades diversas. Mesmo assim, não se livra de parecer um dos menos vastos e ser bem mais curto do que todos os Yakuza a seguir a Yakuza 2. De qualquer forma, eu gostei bastante de todo o tempo que gastei com Yakuza Kiwami e consigo facilmente recomendar este jogo a todos aqueles que gostam de jogos de ação com uma história mais longa que exige alguma paciência. Sendo assim, vale bem a pena viver ou reviver a primeira aventura de Kazuma e os restantes compinchas. E se quiserem saber mais sobre este jogo ou outras coisas sobre o mundo dos videojogos, cinema, anime, trading card game e por aí afora, visitem-nos em próximo nível.pt, assim como todas as nossas redes sociais e através do Twitch. E nós vemos no próximo nível.